Gente, está iniciando mais um vídeo dos 4 looks da Má. Essa semana vocês vão ver assim algumas novidades que eu trago para vocês. E antes eu gostaria de pedir a vocês que estão chegando agora, que se inscreva no canal, que dê o seu like e que ative o sininho, gente, para vocês receberem as notificações toda vez que Mariusa queria lançar um vídeo no ar. Então, essa semana, como aconteceu na semana anterior, eu não consegui fazer um look por dia. E acabei deixando assim para o sábado todos os 4 looks que eu vou desfilar nessa passarela, que vocês já estão acostumados a ver. Mas eu estou gostando muito de fazer esses vídeos. Sabe por quê, gente? Aqui no meu celular, eles fazem um vídeo, assim, não é? Anterior, assim, cenas anteriores. Então, se eu fizer um por dia, ele não aparece. Olha que interessante. E eu descobri isso quando eu comecei a fazer os 4 looks, tudo num dia só. Então, eles fazem uma montagem, assim, e eu acabei colocando no canal, nesse ano de 2021, essa retrospectiva semanal. Na verdade, seria cenas dos anteriores, da semana anterior, né? E ficou legal. Eu acho que ficou legal. Eu gostei. Então, eu estou, essa semana também, fazendo isso. Eu vou gravar tudo hoje, sábado, né? Para ser lançado na segunda-feira. E eu fico aguardando que o celular monte essas cenas da semana anterior. Fica muito legal, não é? E a gente relembra, então, os modelitos que apareceram, não é? Gente, porque às vezes eu até esqueço. Falei, será que eu já desfilei esse? Ou será que eu não desfilei? Mas, enfim, se eu já desfilei, fica um repeteco. Porque eu gosto também de usar uma roupa várias vezes. Vocês não? Mas o que eu iria falar? E eu estava querendo preparar a mala para viajar na semana que vem. Nossa, isso me deixa assim, com insônia. Olha, eu pareço uma criança, assim. Fico toda feliz de fazer um passeio, enfim. E daí eu não durmo. Aí eu fico cansadinha, gente. Fala, por que você está tão cansada? É porque na euforia, assim, que eu fico, né? Eu acabo não dormindo direito. Mas vamos ver se eu consigo fazer as malas, não é? E aproveitar os quatro looks da má que eu tenho feito para botar na mala as coisinhas que eu já sei que combina, não é? Então vamos aos quatro looks dessa semana. Vamos lá. Espero que vocês gostem. Eu amei. E aí 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 Como sempre eu comento com vocês, não tô conseguindo fazer a gravação um por dia, dos quatro looks da Má, e tô fazendo assim sempre aos sábados, não é? No aconchego do meu guarda-roupa, tranquilamente. Então, gente, vocês gostaram dos quatro looks da Má? Então, toda semana, às segundas-feiras, nós estamos lançando um novo vídeo cheinho de novidades pra vocês. Hoje eu vou mostrar, assim, o brinco, porque, na verdade, não dá pra enxergar esses acessórios todos, não é? Então, eu vou mostrar como eu fiz no look da semana passada. Espero que vocês possam apreciar com maiores detalhes, não é? E agora, então, nós vamos ver de perto a joia que eu usei nesses quatro looks da Má. Na verdade, quando a gente desfila, não aparece o detalhe do brinco, mas é lógico que as joias vão enriquecer demais os looks que a gente usa. Por isso, eu estou aqui tentando focalizar com mais detalhes a joia que eu usei nos quatro looks, não é? Agora, vocês estão observando que ambas não são exatamente iguais. Mas, observa aí o círculo formado no meio, estão vendo? Ela termina numa bolinha, né? Uma é bem mais circular que a outra, olha. Essa da esquerda, ela termina com a bolinha lá em cima, né? E essa outra aqui, olha, ela termina com a bolinha aqui embaixo. Gente, eu também não tinha notado essa diferença, só estou notando depois que eu estou colocando aqui lado a lado. Mas, como eu já comentei com vocês, a assimetria dos adornos é que me encanta, não é? Olha ali, tem aquela bolinha, né? Que vai segurar esse coração com esse pingente bonito, não é? E que enriqueceu muito os quatro looks da Má dessa semana. Eu amei! E aí, gente, gostaram dos quatro looks da Má? Então, não deixe de se inscrever, hein? E de colocar o seu like. Até a próxima semana, se Deus quiser. Viram? Eu amei! Inscreva-se no meu canal, Marilsa Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilsa Caria.